Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pude perceber... Que maravilha! Você é uma loba agora. Seja uma loba! As florestas ficam menores a cada dia. Esses lobos são apenas feras. Nesta noite daremos um fim a isso. Eu prometi à sua mãe que protegeria você. Eu tenho que ajudar. Você precisa ir. De jeito nenhum, eu vou espantar eles. Eu não vou espantar. Eu vou espantar. Eu vou espantar.